Olá pessoal, tudo bem com vocês? Veja agora no News Show, resumo do capítulo 139, segunda-feira, 26 de novembro da novela As Aventuras de Poliana. Atenção! As emissoras podem alterar o que vai acontecer de acordo com seus critérios. Antes de prosseguir, inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe o seu like. Mirella, Raquel e Vinícius conversam sobre o comportamento estranho de Jefferson. João está indeciso se volta para o Ceará com sua mãe ou fica em São Paulo. Poliana reza e pede para Deus o melhor para João e sua família. Marcelo fala para Glória que quer se oferecer para ser responsável por João. Sérgio e Nadine trabalham juntos na criação do novo jogo. Walt Disney provoca a Joana para ficar com ciúmes de Sérgio. Elou vai à casa de Luiz anunciar o resultado da prova de João. Gleice e Ciro estão preocupados porque Jefferson faltou no trabalho. João passa na prova. Josefa conta para Marcelo que João passou na prova. Gleice vê Jefferson na rua com um spray na mão. Debra não gosta de Marcelo ter decidido ser responsável por João. Sofia observa Yuri palestrando na reunião. Marcelo chega com Debra na casa de Luisa. Vinícius elogia Mirella. Alete fala para Vinícius que Jefferson está andando com a turma do rato. Mirella pergunta para Raquel se Vinícius está gostando dela. Mirella acha que será a menina da vez para sair com Luca Tuber. Luisa conta para Cláudia e Joana que Marcelo voltou com Débora. Filipa fica revoltada porque João vai estudar na Ruti Gold Art. Gleice pede para Guilherme conversar com Jefferson. Guilherme vai à casa de Jefferson. Josefa se emociona ao despedir-se de João. Guilherme vai à casa de João. Guilherme vai à casa de João. Fim.